Na nossa paróquia, todo último sábado do mês, a gente celebra uma missa especialmente pelas famílias. E nessa missa, a gente louva a Deus especialmente pelos casais aniversariantes do mês. Ou seja, os casais que casaram naquele mês. E sábado que vem, dia 26, é o último do mês. Então convido para que as famílias venham, para que os casais que casaram neste mês de junho, venham aqui louvar a Deus, agradecer a Deus pelo dom da vocação matrimonial e familiar. Até sábado que vem. No final do mês que vem, mês de julho, a nossa paróquia vai realizar um encontro presencial para um grupo reduzido de pessoas, é claro, para casais que podem se casar na igreja e ainda não se casaram. Um encontro muito importante. E para que vocês, casais, nessas condições, participem desse encontro, precisam fazer a inscrição o quanto antes, pelo WhatsApp que está aqui, que vocês estão vendo. Então, encontro de santificação para casais que podem se casar na igreja e ainda, por algum motivo, não se casaram. Olha que bacana, gente! O Padre Lucas, aqui da nossa paróquia, toda quinta-feira, às 21 horas, no Google Meet, ele tem um encontro chamado Conversando sobre a Fé. Ele recebe antes as perguntas, dúvidas, e no dia, toda quinta-feira, às 21 horas, no Google Meet, ele responde essas perguntas e você pode participar. Acesse, então, lembrando, Conversando sobre a Fé com o Padre Lucas, toda quinta-feira, às 21 horas, no Google Meet. Atenção para um aviso gostoso, tempo de festa junina, a gente quer comer um bolinho caipira ou um pastel bem caprichado. Pois bem, semana que vem, sábado e domingo, dia 26 e 27, os vicentinos vão dar esse presente para nós. Você pode ligar antes e encomendar ou ir lá, tanto no sábado quanto no domingo, das 18 às 22 horas, e pegar. É o sistema Drive-Thru. Você passa lá, pega prontinho, quentinho e vai comer na sua casa. Tá bom? Então, sábado e domingo que vem, dia 26 e 27, o Drive-Thru de pastel e bolinho caipira dos vicentinos. É lá na sede deles que você sabe muito bem onde é, ok? Então, pessoal, essa semana eu fui vacinado contra a Covid-19. Estou feliz, estou aliviado, graças a Deus. Obrigado aos profissionais da saúde. Obrigado ao SUS. E para vocês eu aconselho, por favor, vacinem-se. É a vacina que vai fazer a gente sair dessa situação difícil. Tá bom? Um abraço, tchau!